Destino a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte proposição, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 4.203, 4.369, 4.458, 4.549, 4.550, 4.707, 4.721, todos de 2017, em turno único, deputado Nozinho. Projetos de lei 4.217, 4.275, 4.376, 4.515, 4.553, 4.639, 4.700, 4.747, em turno único, deputado Coronel Piscinino. Projeto de lei 4.158, 4.304, 4.348, 4.545, 4.578, 4.626, 4.682, 4.687, 4.748, 4.784, também de 2017, em turno único, deputado André Quintão. Projeto de lei 592, 2.636, 2015, 4.282, 4.395, 4.396, 4.402, 4.516, 4.536, 4.562, 4.571, 4.579, 4.608, 4.618, 4.467, 4.683, 4.717, 4.732, 4.775, todas de 2017, em turno único, do deputado Celinde Sintrocel. Desenquindo como relator o projeto de lei 4.855, 2017, deputado Nozinho. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. A presidência retira da pauta o projeto de lei 1.622, de 2015, por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei 1.370, turno único, que institui a Semana Estadual da Pastoral da Criança, Zilda Arns, autora, deputada Ione Pinheiro, o relator é o deputado Celinde Sintrocel. Projeto de lei em análise, o objetivo é instituir a Semana Estadual e Pastoral da Criança, Zilda Arns, com forma de reconhecer o trabalho humanitário prestado pela pastoral e de relembrar a atuação da médica que liderou essa iniciativa. Com essa orientação constitucional, as entidades não governamentais são convidadas a complementar as políticas públicas de assistência integral à criança, tendo o dever de contribuir com a efetivação dos direitos constitucionais. A Pastoral da Criança foi criada em 1993, com a finalidade de reduzir a mortalidade infantil e combater a desnutrição. É uma sociedade civil e de direito privado e de natureza filantrópica, sem fins lucrativos. Com sede na cidade de Curitiba e atuação de âmbito estadual. Fundada por Zilda Arns, médica, pediatra, sanitarista, catarinense, juntamente com Dom Geraldo Magela Guinello, então arcebispo de Londrina. A Pastoral foi constituída com o organismo da ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBBB. O Portal da Criança apresenta os seguintes resultados atualizados em outubro de 2003. Formação de 197.945 voluntários, bem como atendimentos de 1.247.924 crianças de 0 a 6 anos e de 1.055.567 famílias em 3.821 municípios disponíveis no site da pastoraldacriança.org.br. Acesso, 29 de novembro de 2017. A qualidade e o alcance dos trabalhos desenvolvidos rendeu à Pastoral da Criança e a Zilda Arns o prêmio de todo o mundo. O trabalho prestado pela Pastoral da Criança é, portanto, extremamente relevante e a instrução da Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arns seria uma forma não apenas de homenagear a sua criadora, mas também de estimular a continuidade do projeto, motivo pelo qual somos favoráveis ao projeto em exame. Tem a conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 1370-2015 na forma apresentada. Em votação, projeto de lei 1.300... Em discussão, projeto, inserça a discussão. Em votação, operecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, operecer do projeto de lei 1.370-2015. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1.809, turno único, declarado de utilidade pública o Grupo Unido Filhos do Chico, com sede no município de São Francisco. A autora é o deputado João Alberto, o relator da matéria deputado-coronel Piscinini, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto, inserça a discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Salvo a emenda, como vota a deputada... Estava esperando a vossa excelência falar Marília Campos. Voto com o relator. Marília Campos. Como vota o deputado Nozinho? Voto sim. Aprovado o projeto salvo emenda. Em votação a emenda, como vota a deputada Marília Campos? A emenda nº 1. Aprovado, presidente. Como vota o deputado Nozinho? Voto sim. Deputado Celínio Sintrossel, vota sim. Aprovado a emenda de nº 1 do projeto de lei nº 1.809, de 2015. Projeto de lei nº 4.158, declara de justiça pública o Instituto Educacional para a Conscientização e Realização de Políticas Públicas. Declara de justiça pública o... Declara de justiça pública. A ICPP, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Duval Anjo. O relator da matéria é o deputado André Quintão. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. A opina pela aprovação do projeto na forma original. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Celínio Sintrossel, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Deputado Amarília, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.158. Projeto de lei nº 4.203, declara de justiça pública a Associação de Moradores da Ação União de Cidadania da Lagoa de Baixo, com sede do município de Rubelita. O autor é o deputado Jean Freire. O relator é o deputado Nozinho. Que opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Nozinho? Voto sim. Deputado Celínio, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.203. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.203. Projeto de lei nº 4.275, declara de justiça pública a Associação Maria Efigênia, AMI, com sede do município de João Molevante. O autor é o deputado Tito Torres. O relator é o deputado Coronel Piscinini. O relator da matéria, deputado Coronel Piscinini, opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, encerra discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celínio Cintocel, vota sim. Voto sim, presidente. Voto sim também. Voto sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.275. Vou passar a presidência de alguns projetos de lei para a leitura, para dividir a carga aqui, mas vou de imediato passar para a deputada Marília Campos. Projeto de lei nº 4.282, barra 2017, turno único, declara de utilidade pública, a Associação de Mulheres Rurais, com sede no município de Cataguase. Devolvo a presidência para o deputado Celínio de Castro. Em discussão o projeto 4.282. Opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal, salvo emenda. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Nozinha? Voto sim. Deputado Celínio vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.282. Em votação a emenda nº 1. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Deputado Celínio vota sim. Também voto sim, presidente. Deputado Celínio vota sim. Aprovado a emenda de nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Passo a presidência para a deputada Marília Campos, que vai colocar seis projetos em votação. Projeto de lei 4.324, barra 2017, turno único. Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Harmonia e Concórdia, nº 297, com sede no município de Guaranésia. Como vota o deputado... Autor, deputado Emidinho Madeira. O relator da matéria, deputado André Quintão. Como vota o relator da matéria, opina pela aprovação do projeto na forma original. Deputado Marília vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinha vota sim. Vamos retroceder... Em discussão, o projeto 4.324, barra 2017, em votação. Encerra-se a discussão. Deputado Marília Campos vota sim. Deputado Celínio Cintocel vota sim. Deputado Nozinha vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.348, barra 2017, turno único. Declara de utilidade pública, associação. Projeto Despertar, com sede no município de Paracatu. Autor, deputado Léo Portela. O relator da matéria, deputado André Quintão. Opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Marília Campos vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinha vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.366, barra 2017, turno único. Declara de utilidade pública, associação do grupo de terceira idade, Lumi Vida, de Luminárias, com sede no município de Luminárias. Autor, deputado Dalmo Ribeiro. O relator da matéria, deputado Celínio do Cintocel. Opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei e processo nominal. Deputado Marília vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinha vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.369, barra 2017, turno único. Declara de utilidade pública, a casa da acolhida bem-vinda. Concede no município de Patos de Minas. Autor, deputado Antônio Leirinho. Relator da matéria, deputado Nozinha. Opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a emenda de número 1. Com a emenda de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Salvo emenda. Deputado Marília vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinha vota sim. Em votação, aprovado o projeto. Salvo emenda. Em votação, a emenda de número 1. Deputada Marília vota sim. Deputado Celínio vota sim na emenda. Deputado Nozinha vota sim. Aprovado a emenda de número 1. Projeto de lei número 4376, bairro 2017, turno único. Declaro de utilidade pública, associação dos moradores e amigos do bairro Pará, Amapará, com sede no município de Itabira. Autor, deputado Nozinha, o relator da matéria, o deputado Coronel Piscinini, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputada Marília vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinha vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 4395, bairro 2017, turno único. Declaro de utilidade pública, associação Missão Brasil, no município de Betim. Concedo o município de Betim. Deputado Ivair Nogueira, o autor. Relator da matéria, deputado Celínio Cintracel, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputada Marília Campos vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinha vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4395, bairro 2017, turno único. Declaro de utilidade pública, associação comunitária de Cachoeira, concede no município de Espinoza. Autor, deputado Paulo Guedes. O relator da matéria, deputado Celínio Cintracel, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal. Deputada Marília vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Donzinho vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4402, bairro 2017, turno único. Declaro de utilidade pública, associação comunitária de Cachoeira, de Landim, concede no município de Muna, Monte Azul. Deputado Paulo Guedes, o autor, relator da matéria, deputado Celínio Cintracel, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputada Marília Campos vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4457, bairro 2017, turno único. Declaro de utilidade pública, associação, caso de repouso, Milton Monteiro Murta, de Itinga, concede no município de Itinga. Autor, deputado Jean Freire. Relator do projeto, o deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputada Marília vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4458, bairro 2017, turno único. Declaro de utilidade pública, associação, os moradores e amigos de Itinga, concede no município de Itinga. Autor, deputado Jean Freire. Relator da matéria, deputado Nozinho, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto. Em votação, o projeto pela lei do processo nominal. Deputado Marília Campos vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4472, bairro 2017, turno único. Declaro de utilidade pública, associação de catadores autônomos de reciclagem. Itajubense, com sede no município de Itajubá. Autor, deputado Ulisses Gomes. Relator da matéria, deputado Celínio do Cintrocel. Opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Desculpa. Em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputado Marília Campos vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.515, bairro 2017, turno único. Declaro de utilidade pública, associação de promoção e desenvolvimento social Novo Mundo, com sede no município de Curvelo. Autor, deputado Tito Torres. Relator do projeto, deputado Coronel Piscinini, que opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputado Marília Campos vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.516, bairro 2017, turno único. Declaro de utilidade pública, associação de moradores e amigos dos bairros Anhumas, Cubatão, Cubatãozinho e Vintém, com sede no município de Pedralva. Autor, deputado Duarte Bechir. Relator, deputado Celínio Cintrocel. Opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Marília Campos vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.516, bairro 2017, turno único. Declaro de utilidade pública, associação comunitária de Lagedo do Gato, com sede do município de Monte Azul. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Relator do projeto, coronel Piscinini. Em discussão, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Marília Campos vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Dozinho vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.521, bairro 2017. Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Paus Brancos, com sede no município de Monte Azul. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Relator do projeto, deputado Celínio do Cintro Acio. Cintro Acio. Opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Em encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Deputado Marília vota sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Donzinho vota sim. Aprovado o projeto. Devolvo a presidência para o deputado. Celínio Cintro Acio. Estou chamando ele para abrir mais uma. Qual outra? Qual que é o outro? Qual outra? Mas a gente está contando o projeto aqui. Mas vamos esperar a mazane, que você é dessa comissão. Você é dessa comissão. Pede para aguardar um pouquinho. Nós vamos acelerar aqui. Projeto de lei. Projeto de lei 4.522. Declaro de unidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Pedreira, com sede no município de Monte Azul. O autor é o deputado Tadeu Martins. O relator é o deputado André Quintão. O relator da matéria André Quintão opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, certa discussão e votação o projeto de lei pelo processo nominal. O deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado Amarilio vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.522. Projeto de lei 4.536. Declaro de unidade pública o Larson Centro de Paula de Alvinopes, com sede do município de Carmo do Rio Claro. O autor é o deputado André Quintão de Madeira. O relator é o deputado Celínio Cintrosel. O relator da matéria, deputado Celínio Cintrosel, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, certa discussão e votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celínio Cintrosel vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado Amarilio vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.536. Projeto de lei 4.545. Declaro de unidade pública a Associação Comunitária do Bairro Esplanada, com sede do município de Belo Horizonte. O autor é a deputada Arlete Magalhães. O relator é o deputado André Quintão. O relator da matéria, deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Celínio Cintrosel vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado Amarilio vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.545. Projeto de lei 4.549. Declaro de unidade pública a Associação União para o Desenvolvimento de Cuparac, com sede no município de Cuparac. A autora é a deputada Celise Laviola. O relator é o deputado Nozinho. O relator, deputado Nozinho, opina pela aprovação no projeto, com a emenda número 1 da Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Salvo emenda. Como vota o deputado Amarilio? Deputada, vota sim. Deputado Celínio Cintrosel vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.549. Em votação a emenda número 1. Como vota o deputado Nozinho? Vota sim. Sim, presidente. Deputado Celínio Cintrosel vota sim. Aprovada a emenda de número 1. Projeto de lei 4.552. Declaro de unidade pública o Instituto Pedagogo Terra Santa IPTS, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Wanderlei Miranda, o relator é o deputado Celínio Cintrosel. O relator, deputado Celínio Cintrosel, opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, em certa discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Salvo emenda. Como vota a deputada Amarilio? Voto sim, presidente. Deputado Celínio Cintrosel vota sim. Voto sim, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.552. Em votação a emenda de número 1. Deputado Celínio Cintrosel vota sim. Voto sim, presidente. Deputado Nuzinho vota sim. Aprovada a emenda de número 1. Projeto de lei 4.553, declarado de utilidade pública, Associação de Desenvolvimento Comunitário, o ADECOM, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado João Vítio Xavier. O relator é o deputado Coronel Pessinini. Ele opina pela aprovação do projeto, na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Deputado Celínio Cintrosel vota sim. Como vota o deputado Nuzinho? Voto sim. Como vota a deputada Marília? Voto sim. Aprovado o projeto de lei 4.553. Projeto de lei 4.562, declarado de utilidade pública, Federação dos Moradores de Mariana, Fé Ama, com sede no município de Mariana. O autor é o deputado Tiago Cota. O relator é o deputado Celínio Cintrosel, que opina pela aprovação do projeto, na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Como vota o projeto de lei, deputado Nuzinho? Voto sim. Deputado Celínio Cintrosel vota sim. Voto sim, presidente. Aprovado o projeto de lei 4.562. Projeto de lei 4.571, declarado de utilidade pública, Associação Bem Viver da Terceira Idade, ABVIT, com sede no município de São Gonçalo do Rio Abaixo. O autor é o deputado Nozinho, tendo como relator o deputado Celínio Cintrosel. O deputado Celínio Cintrosel opina pela aprovação do projeto, de forma original. Em discussão o projeto, cesta a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celínio Cintrosel vota sim. Deputado Amarim, vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.571, 2017, de autoria do deputado Nozinho. Projeto de lei 4.578, declarado de utilidade pública, Associação Comunitária dos Amiradores de Iapu, a CAMI, com sede no município de Iapu. O autor é o deputado João Magalhães, o relator é o deputado André Quintão, e o relator opina pela aprovação da matéria, de forma original. Em discussão o projeto, incerta a discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celínio Cintrosel vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado Amarim vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.578. Projeto de lei 4.579, declarado de utilidade pública, a União dos Deficientes de Idosos de Contagem, o DECOM, com sede no município de Contagem. O autor é o deputado João Vítio Xavier, o relator é o deputado Celínio Cintrosel. O relator opina pela aprovação do projeto, com a emenda de número 1 da Comissão de Condições de Justiça, em discussão o projeto, incerta a discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Salvo emenda, como vota a deputada Marília? Voto sim. Deputado Nozinho? Voto sim. Deputado Celínio Cintrosel vota sim também. Aprovado o projeto de lei, salvo a emenda. Em votação a emenda de número 1, como vota a deputada Marília? Voto sim. Deputado Celínio vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Aprovada a emenda de número 1. Vamos suspender os trabalhos por um tempo, só até o retorno do deputado Nozinho, para continuar a votação. Suspender e voltar. Deputado Celínio Cintrosel, Deputado Celínio Cintrosel, Deputado Celínio Cintrosel, Deputado Celínio Cintrosel, Deputado Celínio Cintrosel. Aprovado o projeto de lei 4.590, salvo emenda. Em votação emenda de número 1, como voto, deputada Marília? Voto sim. Deputado Celins, voto sim. Deputado Cristiano? Voto sim. Aprovada a emenda de número 1. Projeto de lei 4.608, declara utilidade pública, a Associação Cultural Educacional e Ambiental, com sede do município de Paulista. O autor é o deputado Durval Anjo, o relator é o deputado Celino Sintrossel. O relator opinou pela aprovação do projeto, com a emenda de número 1. Em discussão, o projeto inserta-se a discussão. Em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal, salvo a emenda do deputado Celino Sintrossel. Como vota a deputada Marília? Voto sim. Deputado Celino Sintrossel, vota sim. Deputado Cristiano? Voto sim. Aprovado o projeto de lei. Em votação, a emenda de número 1. Deputado Celino, vota sim. Deputado Marília, vota sim. Deputado Cristiano, vota. Como vota o deputado Nozinho? Voto sim. Aprovada a emenda de número 1. Projeto de lei 4.626, declarado de solidariedade pública, associação de apoio comunitário dos moradores do bairro Novo Horizonte, Delta, com sede do município de Delta. O autor é o deputado Antônio Leirinho, o relator é o deputado André Quintão, que opina pela aprovação do projeto, com a emenda de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, e se essa discussão, em votação do projeto de lei pelo processo nominal, salvo a emenda. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Deputado Celino, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Aprovado o projeto de lei, salvo a emenda. Em votação, a emenda de número 1. Deputado Celino, vota sim. Deputado Marília, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Passo a presidência à deputada Marília Campos para poder fazer a leitura de projeto de minha autoria. Projeto de lei 4.632, barra 2017, turno único, declara de utilidade pública a Associação Projeto Social Sorri e Patinga, com sede no município de Patinga, autor, deputado Celino de Cintro Cel, relator, deputado André Quintão, que opina pela aprovação do projeto, com a emenda de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, encerra essa discussão. Em votação, o projeto, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo a emenda. Deputada Marília, vota sim. Deputado Celino, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Em votação, a emenda de número 1. Deputado Marília, vota sim. Celino, que se entrou, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Aprovado o projeto e a emenda. Vou colocar isso para votar também. Projeto de lei 4.634, barra 2017, turno único, declaro de utilidade pública, Associação Comunitária de Iapu, a si, com sede no município de Iapu, autor, deputado Adal Clever Lopes, relator, deputado Celino de Cintro Cel, que opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Pelo processo nominal. Deputado Marília Campos, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Deputado Celino de Cintro Cel, vota sim. Aprovado o projeto. Requerimento... Continua? Agora se pode me devolver. Devolvo a presidência para o deputado Celinho. Para a continuação da segunda fase do dia, requerimento de número 9.389, em turno único de autoria do deputado Roberto Andrade, que requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência, com vista a que seja conferido ao senhor Felipe Santa Cruz, Scalacex, presidente da OAB do Rio, o título cidadão honorário de Minas Gerais. Em votação, requerimento dos deputados e as deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 9.390, requer seja formulado, voto de congratulação com a grande capítulo da Ordem Demolai, do Estado de Minas Gerais, pelo seu décimo segundo aniversário. O autor é o deputado João Vítio Xavier. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 9.567, requer seja encaminhado ao Ministério do Trabalho, pedido de providência para que esse órgão retome e os repassos dos recursos necessários, a retomada da pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Belo Horizonte, pede a região metropolitana de Belo Horizonte, destinada a acompanhar as relações entre a inserção produtiva dos residentes nessa região e o desenvolvimento local. O autor é a comissão de participação popular. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 9.578, 2017, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cidades de Integração Regional, pedido de providência para realizar a conferência estadual de habitação no ano de 2018, atendendo às demandas dos movimentos que lutam pelo direito da moradia. O autor é a comissão de participação popular. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 9.582, requer seja encaminhado o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional de Política Urbana, Conedru, pedido de providência para avaliar a viabilidade de atender às demandas apresentadas na discussão participativa promovida pela Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei 4.665, quais sejam, o apoio financeiro às entidades sociais, sociedade civil, que promovem o acesso à moradia, com vista ao aumento de ofertas, das habitações, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, entidades e aporte dos recursos financeiros estaduais para a contrapartida financeira necessária à compra de moradia por meio do Programa Nacional de Habitação Rural e o aporte de recursos financeiros estaduais para a contrapartida financeira necessária à compra de moradia por meio do programa Minha Casa Minha Vida e os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento 9.585, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Cidade da Integração Regional o pedido de providência para avaliar a viabilidade de atender às demandas apresentadas na discussão participativa promovida pela Assembleia sobre o projeto 4.665, 2017, quais sejam apoio financeiro às entidades, sociedade civil que promovem acesso à moradia com vista ao aumento de oferta de habitações por meio do Programa Minha Casa Minha Vida e o aporte de recursos financeiros estaduais para a contrapartida financeira necessária à compra de moradia por meio do Programa Nacional de Habitação Rural e o aporte de recursos financeiros estaduais para a contrapartida financeira necessária e compra de moradia por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. Em votação, requerimento dos deputados e as deputadas que eu aprovo permaneça como se encontra. Requerimento 9.615, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado, Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providência com vista a ampliar o confinanciamento do serviço de alta complexidade nos municípios. Autor é a Comissão de Participação Popular. Em votação ou requerimento, os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento 9.762, requer seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providência para que seja criada e divulgada a lista suja do trabalho infantil no Estado. Autor é a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Em votação ou requerimento, os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento 9.778, requer seja formulado, voto com a controlação com a Instituição Cristã Assistencial Social de Uberlândia e Caçu pelo transcurso dos cinquentenários de sua fundação. Autor é o deputado Felipe Attier e o deputado Luiz Humberto. Em votação ou requerimento, os deputados e as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Sobre a mesa, pareceres de redação final do projeto de lei 4.118, 4.132, 4.215, 4.286, 2007. Em discussão os pareceres, em certa discussão, em votação os pareceres. Os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovado os pareceres de redação final. não tendo nada na terceira ordem do dia, cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência convoca os deputados, membros da comissão, para a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária de hoje às 18 horas para apreciação do parecer do projeto de lei 1.622 de 2015. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E agradeço a deputada Marília Campos e o deputado Nozinho. E 18 horas, vocês estão convocados, todo mundo de novo. E 18 horas.